Saneamento básico significa mais qualidade de vida para a população, por isso o governo do Estado tem a área como prioritária. Nesta terça-feira, no Palácio Piratini, um ato importante para o setor. Foi entregue pelo presidente da Corsã, Flávio Presser, ao governador José Ivo Sartori, a minuta do edital de licitação para a parceria público-privada para a execução das obras de esgotamento sanitário na região metropolitana. Serão beneficiados nove municípios. O saneamento básico é extremamente importante pela qualidade de vida, pela mudança, vamos dizer, da saúde, mas acima de tudo também da manutenção dos rios, no caso de Garavataí e dos Sinos, que poderão ter uma recuperação muito positiva e melhor. E acima de tudo, porque o Estado não tem recurso para fazer isso, mas pode abrir uma grande oportunidade dos investidores poderem atuar nesta área do saneamento básico. O presidente da Corsã, Flávio Presser, explicou os próximos passos a partir da entrega da minuta. A expectativa é que o edital seja lançado em maio. Foi muito importante, aliás, esta consulta pública, porque todos os interessados, tanto por parte da sociedade como para os empreendedores, se manifestaram, fizeram propostas. Grande parte dessas, foram mais de 500 manifestações, quer dizer, mais de 500. E boa parte dessas, ou algumas dessas propostas, foram absorvidas por nós, alterado então a nossa modelagem licitatória. Durante o evento, também foram assinados os aditivos do convênio de cooperação entre o Estado e os municípios de Guaíba, Viamão, Cachoeirinha e Sapucaia do Sul, autorizando a PPP pela Corsã.